Olá, gente doente e seus familiares. Com o intuito de economizar tempo e evitar a bate-boca desagradável depois, sou o doutor Gregory House. Pode me chamar de Greg. Sou um dos três médicos de plantão esta manhã. Chega, meu caro. Pegue uma ficha. Este raio de sol é a doutora Cade. A doutora Cade é a diretora do hospital, mas infelizmente ela está ocupada demais para cuidar de vocês. Eu sou o responsável pelos diagnósticos e tenho especialidade em doenças infecciosas e nefrologia. Também sou o único médico desta clínica forçado a estar aqui contra a vontade. É verdade, não é? Mas não se preocupem, porque a maioria de vocês poderia ser tratada por um macaco com um analgésico. E por falar nisso, se vocês me incomodarem muito, podem me ver pegando isso. É Vicodin. É meu. Não é pra vocês. Não, eu não tenho problema pra cuidar da dor. Eu tenho um problema de dor. Mas quem sabe, vocês estão enganados. Sou fechado demais pra contar. Bom, quem me quer? E quem prefere um dos outros dois? Tudo bem, eu estarei no consultório 1 se mudarem de ideia.